Você tem dor de cabeça constante? Já fez exames e não identifica? Você tem dores no corpo e não sabe o motivo? Você sabia que o corpo inflamado pode desencadear várias doenças, até mesmo alterações na pele? Como acne, dermatite, pressoríase, queda de cabelo, melasma e até mesmo a baixa da imunidade? Eu vou te ensinar como identificar e como você tratar tudo isso. Se você também tem infecção urinária com constância, isso é um índice e isso é um perigo. Preste bastante atenção, seu corpo não está funcionando como deveria. E com a imunidade alta, com o corpo desinflamado, você consegue evitar vários tipos de doenças. Um corpo inflamado causa todos os tipos de doenças que você imaginar, todos os tipos, tá? Colesterol, diabetes, câncer, isso mesmo. Complicações, inflamações, úlcera, dermatite, dores crônicas. E tudo que você imaginar de doenças é porque o corpo está inflamado. Rinite, bronquite, essa complicação respiratória. Dermatite, pressoríase, sim, isso é inflamação. Sabe aquela pessoa que tem alergia com constância? Qualquer coisa. Nossa, Patrícia, eu sou uma pessoa super alérgica. O seu corpo está super inflamado. Você sabia disso? Por causa da elevação do cortisol, que é o hormônio do estresse, inflama demais o corpo. Então, se você é uma pessoa super estressada, raivosa, parece daqueles cachorros que babam, né? De raiva. Tanta raiva. Calma, gente. Mas calma, fique mais zen. O estresse, a depressão, causa queda de cabelo. Então, tome cuidado. Você não pode inflamar o seu corpo. Você é a causadora de tudo isso. Você sabia disso? Diabetes também gera uma grande inflamação no corpo. A pessoa que tem super sobrepeso. Quando eu falo sobrepeso, gente, não é porque você está 5, 10 quilinhos acima do peso, um pouquinho, sabe? Fofinha. Não. Entenda-se que sobrepeso é aquela pessoa super pesada que está comprometendo a sua saúde. E sobrepeso inflama demais o corpo. Colesterol, diabetes, tudo mais, várias complicações. A pessoa não consegue correr nem dois minutinhos. Porque bum, bum, bum. Isso não pode a sua saúde. Ter uma boa alimentação fará diferença para a sua saúde. Você que adora também consumir medicamentos por conta própria. Acha que é médico. Acha que é o doutor. Acha que tem conhecimento. Ah, tô com uma dor de cabeça. Tinha uma entupir aqui de coisa. Agora eu tô gripada. É com isso. Agora eu tô com uma dor aqui na lombar. É isso. Agora eu tô com isso e aquilo. Remédio, remédio, remédio sem acompanhamento médico. E adora se entupir. Remédio em excesso gera inflamação. Então qualquer medicamento que você vai tomar por um longo período. Tem que ter acompanhamento de um profissional. Isso é sério, gente. Tome cuidado com medicamentos. E se você tem aquele intestino super mega ultra preguiçoso. Gente, você toma água, come fibras e nada de funcionar. Fala assim. Você não entende o motivo, o porquê não funciona. Lembrando que eu já fiz um vídeo, gente, maravilhoso. Pra quem tem prisão de vento. Tome cuidado. Por quê? Porque o intestino é considerado segundo o cérebro. É por ele que é captada a maioria das vitaminas e minerais. Ele é extremamente importante esse órgão. Então se você cuida do intestino, você cuida da sua saúde e da sua pele também. Imagine a vitamina ali parada. Ela oxida, perde a função. Até ela chegar onde deve ser captada, já não tem mais. E o que isso pode ocasionar? Queda de cabelo, estresse, depressão, acne, corpo ruim, corpo super inflamado. Tudo por causa do bendito intestino que é preguiçoso. Mas isso a culpa é sua. Porque no seu dia a dia, na correria, você deu vontade, mas você tá trabalhando, você segura. Aí chega a tarde, você tá ocupada, deu vontade, você segura. Chega a noite, você quer dormir. Então o intestino acaba acostumando. Ele vai segurar o máximo que ele conseguir. E isso deixa o corpo cheio de radicais livres. Cheio de toxinas. Perigoso. Caga mais e seja feliz. Porque até mesmo, se você liberar essa coisa, esse bolo fecal, ajuda na produção da serotonina. Pois é, da melatonina. Então, vai lá e seja feliz e assista o vídeo aqui que está, ó, show de bola. Você quer saber como funciona? Você tá começando a ficar com o corpo inflamado e você vai reverter. Então, ó, deixa o seu like, compartilha esse vídeo maravilhoso e siga a gente lá no Instagram. Você que não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Bom, o melasma é simples. Muitas pessoas não sabem, mas ele é desencadeado por uma grande inflamação no corpo. Aí que você está errada, tá? Porque, ó, pensa direitinho. Você que tem melasma. Naquela época, ou um pouquinho mais, meses, sabe, atrás, você estava se alimentando bem? Você estava estressada? Como que estava a qualidade do seu sono? Porque é extremamente importante dormir bem, ter um sono reparador, um sono regenerador. Se você fica picando ou dorme pouco, o seu corpo inflama também. Até mesmo dormir mal inflama o corpo. Então, o que eu quero dizer com isso? Seu corpo já estava inflamado um pouco. E o que foi que desencadeou foi a inflamação que você fez na sua pele. Qualquer alteração que você precisa tratar, você tem que cuidar do seu corpo também. Não é só passar na pele. Ah, eu estou passando um secativo na minha acne, não vejo melhor. E como que está o seu corpo? Cuide da sua alimentação. O que que inflama o corpo na alimentação? O açúcar inflama demais. O leite inflama demais. Carne vermelha em excesso. O excesso inflama demais. O glúten inflama demais. Conservantes inflama demais. Produtos industrializados inflamam demais. Você quer ver que tudo isso que eu estou falando é uma pura verdade? Deixa aqui você que está assistindo. Você que deixou de tomar leite. Você que diminuiu o açúcar. A farinha refinada, sabe? A farinha branca. Da sua alimentação e começou a ter uma alimentação saudável. Diz aqui no comentário como ficou a sua saúde e a sua pele. Assim, outras pessoas vão ler o seu depoimento e vão falar Nossa, a Patrícia tem pura razão. Nós somos o que comemos. Melhore a sua alimentação. Faça exercício. Beba bastante água, limpe o teu corpo. Que assim você terá uma pele radiante. Uma pele maravilhosa. E você sabe como desinflamar o seu corpo? Ah, Patrícia, vou melhorar então a minha alimentação. Vou para a academia. Vou, sabe? Me cuidar um pouco mais. Não. Primeiramente, cuide do seu intestino. Ó. Evacue mais. Segundo, consuma algo detox. Vou te dar uma receitinha aqui super fácil e simples, simples, simples. Para você tomar e desintoxicar o seu organismo. Tem duas opções. É super simples. Então vê se você identifica com essa receita. Ela vai desintoxicar, vai desinflamar, combater os radicais livres. Outra. É simples. Você vai pegar dois litros de água, pica dez alhos, corta ele ao meio e coloca lá dentro. E deixa liberar essa substância do alho um dia. E todos os dias você, de manhã e à tarde, pega lá 200 ml, coloca no copo, espreme meio limão. E uma colher de vinagre de maçã. E toma. Simples isso. Só três ingredientes. A do vídeo, ela tem um pouquinho mais. Mas qualquer uma ajuda demais a desinflamar o seu corpo. Isso é bom. Na hora que o seu corpo estiver desinflamado, que você precisa tomar de dois a três meses, aí, meu amor, invista. Invista pesado em atividades físicas. Não estou falando só academia, local fechado. Local aberto também. Atividade física em casa. Pedalar, correr, nadar, respirar, ser feliz. Feliz desinflama o corpo. Ter amizade, ter pessoas do seu lado, que é verdadeiramente o seu amigo. Porque tem aquelas pessoas que você vira as costas, meu Deus do céu. Se você soubesse, é amigo da onça. Mas seu amigo não. Então, tenha pessoas ao seu redor que te faça feliz. Isso é bom. Faça coisas assim que te trazem prazer. Isso é bom também. Porque ajuda a produzir o quê? A serotonina, o hormônio da alegria, do prazer. Receber massagens, que delícia. Pega aí o seu amor e fala, Ai, amor, faz uma massagem aqui. Sabia que o toque de outra pessoa, a massagem em si, faz a liberação também da serotonina? Fazer atividade física também faz com que você durma bem. Durma de boa qualidade. Você que tem um pouquinho de estresse, depressão, faça. Faça atividade física. Eu te garanto que vai melhorar muito. Outra dica, você que é estressado, você que dorme mal, você que é depressivo. Uma dica show de bola. Você vai fazer exatamente isso que eu falar aqui. Pega um óleo essencial de lavanda. Tem que ser de lavanda. Nossa, ele é muito potente para acalmar, para relaxar a sua mente, o seu corpo. Então, você faz exatamente três gotinhas na palma da sua mão. Você vai fazer isso duas vezes ao dia. Aí, você vai pegar, ó. Esfrega. E agora, você vai respirar de cinco ou dez minutinhos, se você tiver paciência. Começa com cinco. Desta forma, por cinco ou dez minutos. Bem profundo, gente, ó. Nesse tempo, eu estou dormindo? Não, não basta fechar o olhinho. Fecha o olho. E quando você fechar o olho, você vai fazer meditação. O que é meditação? Você vai atrair tudo o que é positivo. Tudo o que é bom. Tudo o que é luz. Você vai preencher o seu corpo de coisas boas. Elimina a negativa. Não fique pensando nessa hora nos seus problemas. Porque agora é a hora de relaxar a sua mente e colocar aqui o teu corpo em ordem. Quem manda no seu corpo é o seu cérebro. Então, cuide dele. Emite agora energia positiva. Se você é uma pessoa que tem crença, faça uma oração, sabe? Pede ajuda pra Deus. Pede ajuda que vai te abençoar. Se você é uma pessoa que gosta de meditar, pensa em coisas boas, em energia, em paz, em luz e alegria. Acordou, a primeira coisa que você vai fazer é isso. E antes de dormir, a última coisa a fazer é isso também. A sua vida, depois disso, gente, será outra. Isso eu te garanto. Porque você está atraindo coisas positivas. O seu dia vai ser um dia super energético, coisas boas. As pessoas vão olhar pra você e falar Nossa, como hoje você está diferente. Mas diferente é o quê? Não pintei o cabelo? Estou com a mesma roupa? Não, mas sua áurea, sua energia, entendeu? Faça isso e depois você me fala. E ter uma boa alimentação é fundamental. Uma suplementação também é fundamental. E outra coisa maravilhosa, gente. Fique de 15 a 20 minutinhos no sol. Receba energia natural. Vitamina D pra aumentar a imunidade. Tenha uma boa alimentação, tá? Essa hora a gente precisa de bastante ficar, ó, fortinho. Tipo Popeye. E isso que eu falei serve para todas as outras alterações e complicações também, patologias. Me diz aqui agora no vídeo. Deixa aqui o seu comentário. O que você fez na sua vida que antes você fazia errado. Hoje em dia você não faz mais e mudou a sua vida. Mudou de dentro e de fora também. Deixa aqui o seu relato. Porque assim, ó, outras pessoas vão ver o seu comentário e vão falar Nossa, realmente é verdade tudo isso, tá? Você conseguirá ajudar várias pessoas com o seu depoimento. Vamos viralizar esse vídeo que ele é utilidade pública. Ele é saúde. Deixando seu like, compartilhando. Segue a gente lá no Instagram. E lembre-se, gente. Pensou em estética? Pensou Patrícia Elias? Um beijão no seu coração. E saúde! Tchau, tchau!